Hoje é 11 de agosto, pra quem vai e pra quem vem Tô feliz dia dos pais, a quem os seus pais querem bem A nota eu dou assim, que nota de pai vai assim Que eu também sou pai também Pra os pais vai meus parabéns, em menos de um segundo Agora em minha atuada, com sentimento profundo No improviso que sai, vai os parabéns pra o pai e todos papais do mundo Amigo, amigo, sem mil aguardou Vem ter um repente, prestigiando o nosso grande amigo Rian Vaqueiro E hoje está completando mais uma idade nova Eu salto em Alvaqueiro Com esse prazer profundo Hoje está completando o ano Com todo o prazer do mundo Eu sei que Deus vai dar mais E pra abencar os pais e todos papais do mundo Vai pro Pátio Erivaldo Aborador Chama a presença dos pais ainda Meu sentimento é profundo Pra quem já isso sentiu Já fala em todos os pais Esse aí é meu perfil Vou dando nome na praça E parabéns, casa e graça O melhor pai do Brasil Chega pra cá Chega pra cá Chega pra cá Chega pra cá Vou saudar nesse dia Em menos de um segundo Parabéns a meu pai Para todos os papais do mundo, nesse dia tão sagrado, salvo todos os pais abalado em menos de um segundo. Chega pra cá a senhora do Gavião. Vamos lá, Jair. Bota a véssica do mundo. Bota a véssica. Ei, para todos os papais do mundo, meus parabéns eu vou dar nessa data especial, meu refeite eu vou cantar. Por isso sou pai também, pois assim quero explicar. Ô César, tira o verso aí falando em pai, para o saudoso Flor de Belo. A todos os pais vou abraçar, sei que isso me convém. Para todos os papais do mundo, nada falta e tudo tem. E o meu verso tá no ar, meu abraço eu vou deixar, porque sou papai também. Zói Brito, chama agora o verso aí para o saudoso Flor de Belo. Pai do meu padre Zé Graça. Ei, eu lembro de Flor de Belo e nos véssica a gente lhe abraça. Hoje aqui em Mata Grande eu vim cantar numa praça, esse repente que sai, Flor de Belo era pai do nosso amigo Zé Graça. Ei, pode me mandar, pode me mandar, já não reza aí para o saudoso Flor de Belo. Ei, flor de Belo nessa praça, ouça aqui o meu refeite. Já tá morando no céu, deixou saudade pra gente. E os seus filhos é graça, e meu verso vai na praça, e o coração de muita gente. Flor de Belo está no céu, daqui eu quero saudar, que o pai de Zé Graça, Deus do céu abençoar. Quero saudar, que é o vaqueiro, que hoje vai aniversariar. Ei, 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 ei. Bom, agora pedi a vaqueirama, agora se apresenta aí, pode mandar verso pra vaqueirama, toda essa vaqueirama presente aí. Ei, ei, ei.